Nas eleições deste ano, os eleitores gaúchos escolherão um novo ocupante para o Senado Federal. Para auxiliar nesse processo de escolha, o podcast Matriz faz uma edição especial, na qual apresentará individualmente cada um dos principais postulantes ao cargo. Os candidatos irão se encontrar no próximo dia 14 de setembro, em um debate que será promovido pela Rádio Guaíba e pelo jornal Correio do Povo, e ele ocorrerá no Teatro da Anrigues. Essa é mais uma oportunidade para auxiliar o eleitor a conhecer um pouco mais dos seus candidatos. Então, nos acompanhe! Agora a gente vai conhecer um pouco mais da candidata ao Senado, Maristela, pelo PSC, da chapa de Roberto Argenta. Tudo bom, Maristela? Tudo bom! Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo! A gente queria aproveitar essa oportunidade para te conhecer melhor. Então, eu te pergunto assim, quem é a Maristela? A Maristela é natural de Paraíba, hoje resido em Caçapava do Sul, sou empresária, sou mãe de duas meninas, avó de três netos e sou uma profunda defensora junto com a Argenta, principalmente na geração de empregos, porque a minha história de vida é pautada num começo bastante difícil, mais desafiador, que foi como sacoleira. Então, eu saí, digamos assim, de ser sacoleira para hoje ter quatro lojas e é um motivo de muito orgulho para mim, porque essa é uma caminhada, uma trajetória que foi feita à base de sangue e suor, como se diz, mas é o que nos move, são os desafios que nos tornam fortes e que nos dão sentido à vida, porque eles nos provam a força que temos e a capacidade que temos de resolver essas situações. Então, Maristela é uma pessoa muito determinada, focada. Quando eu quero uma coisa, eu digo que eu não vejo obstáculos e sim eu gosto de buscar as soluções para aquilo que se apresenta e eu acho que é mais ou menos isso. Eu me defino como uma pessoa bastante corajosa também e num momento assim tão desafiador da política, enfrentar hoje o que a gente pensa em fazer, eu sei que vai ser talvez o maior desafio da minha vida, mas eu estou disposta a isso. Que bacana. E é exatamente esse é o ponto, assumindo os desafios, que vem a segunda pergunta. O que ele motivou a ser candidata ao Senado na eleição desse ano? Eu já tive vários convites para participar de pleitos políticos, mas nada que, digamos, despertasse esse desejo que está no meu coração hoje de estar junto com o Roberto Argenta. Por quê? Nós criamos um alinhamento de pensamentos, de ideias e, principalmente, de vermos o nosso Estado, o nosso Rio Grande do Sul e, por que não dizer, o nosso país, já que a nossa esfera é federal, numa situação que todo mundo, eu tenho certeza, acreditam e desejam que um dia vá acontecer. Então, nós colocamos o nosso nome exatamente por isso, por acreditarmos na chapa do Roberto Sargento, um homem que hoje promove praticamente quatro secretarias dentro dos próprios negócios dele, que é a empregabilidade, é uma universidade, é o agronegócio no plantio das oliveiras e nós temos também as termas romanas, onde se faz turismo. Quando eu conheci o tamanho da capacidade gerencial do senhor Roberto, eu me compreendi inserida exatamente nas mesmas propostas e desejos que ele tem de viver. Uma maristela, uma sacoleira, pode sim contribuir, nem que seja com a sua história motivadora para que as pessoas saiam da zona de conforto, daquela situação de estarmos sempre reclamando das coisas que não são feitas e ir para a linha de frente, com coragem, com fé, com determinação, enfrentando exatamente, talvez, essa política que nós não suportamos mais. Então, chegou a hora de darmos o nosso grito, de termos a nossa vez e darmos o nosso grito, que isso não nos pertence mais. Nós queremos uma política nova e nós gostaríamos de reescrever uma nova história para esse Rio Grande do Sul. Uma das questões, que eu acredito que a senhora deve ter sido muito questionada desde o início da campanha, é exatamente quais são as bandeiras que a senhora deverá levar ao Senado se for eleita. Eu acredito que deve ser muito dentro dessa área que a senhora falou, de geração de emprego. A senhora poderia falar um pouco mais sobre isso? Maura, é o que eu mais gosto de fazer e muito obrigada pela pergunta. As nossas bandeiras, além das funções de legislar, fiscalizar, que há funções de um senador, nós iremos, com certeza, trabalhar arduamente, exatamente para a geração de emprego. Porque, Maura, nós entendemos que a marginalidade só está nesse nível porque muita gente não tem oportunidade. A educação, nós temos que dar uma mudança e muito grande. Quando nós dizemos isso, eu lembro lá da minha época, quando a gente saía do ensino médio profissionalizados. Ou era pelo magistério, ou era pelo científico, ou era técnico agrícola. E a gente saía confiante de que nós teríamos logo à frente uma oportunidade de emprego. Hoje isso não foi tirado. Os jovens se formam e nós estamos perdendo muito desses jovens que se formam, esses talentos, que a gente nem sabe a quantidade que são hoje, indo para Santa Catarina. Então, muito nos entristece e nos deixa, assim, com o coração cheio de razão, cheio de vontade para dizer emprego vai ser a nossa bandeira, emprego e educação. Emprego garante o futuro. Emprego, perdão, garante o presente. E a educação garante o futuro. É para isso que nós colocamos o nosso nome ali para o Senado Federal, porque nós acreditamos de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Não somente através da ajuda que os governos, de certa forma, conseguem fazê-lo, porque o cinturão de miséria é muito grande. Nós queremos dar a oportunidade das pessoas pescarem o seu peixe e não ganharem o peixe pronto. É isso que nós queremos fazer. É gerando o trabalho que nós vamos gerar dignidade ao nosso povo. E é de dignidade que nós precisamos. Não só o Rio Grande, a nação brasileira toda. Maristela, eu quero agradecer muito a disponibilidade da senhora, no meio da campanha, conversar conosco, apresentar um pouco das suas ideias e da sua trajetória e lhe desejar uma boa campanha. A senhora tem alguma mensagem final? Maura, muito obrigada, querida, por essa oportunidade. Eu quero, sim, eu quero fazer aqui um clamor a todas as mulheres, principalmente, que nós somos a minoria na política. Mulheres, ouçam a voz do coração de vocês. Muitas de vocês gostariam de estar fazendo aqui. Que encoragem. Vamos à luta. Vamos não só buscar os nossos 30%, que hoje precisa para estar completando as chapas, tanto nos executivos, como nos legislativos e na majoritária. Nós precisamos de mulheres para que venham somar força junto conosco. Eu sou Maristela Zanotto e quero representar vocês. Mas eu gostaria que muitas de vocês viessem até a Maristela Zanotto para juntas contarmos uma linda história. Uma história que eu sei que cada uma tem ali na sua casa, quem está nos escutando e muitas vezes está a maior força que nós precisaríamos ter na política. Essa foi a entrevista com a candidata ao Senado, Maristela Zanotto, do PSC. Além disso, por ordem alfabética, iremos apresentar ainda os candidatos Olívio Dutra, do PT, e professor Nado, do Avante. Já entrevistamos as candidatas Ana Melha Lemos, do PSD, comandante Nádia, do PP, e Hamilton Mourão, do Republicanos. O candidato Ayrton Ferronato, do PSB, foi entrevistado, porém ele renunciou. Os candidatos ao Senado vão se encontrar no próximo dia 14 de setembro, no debate promovido pela Rádio Guaíba e pelo jornal Correio do Povo, no Teatro da Anriques, em Porto Alegre. Meu nome é Maureen Xavier, eu sou editora de política do Correio do Povo, e a edição do programa é de Aleph Alencar. Agradeço a escuta e até a próxima. Tchau! Tchau! Obrigado.